Olá, meus animáticos! Vamos pular carnaval? Vamos pular carnaval! Eu já estou de férias, estou no interior, curtindo minhas férias, fiquei bem longe de Salvador, certo? Mas não pude deixar de trazer para vocês essa make para vocês aí brincarem o carnaval, tá? Se quiser sair desse jeito, porque essa maquiagem aqui, meu amor, só para carnaval, porque no meu dia a dia, com certeza, eu não vou usar, tá bom? Então é um aparelho tutorial para vocês aí, super legal, mostrando a vocês como é que eu fiz essa make, certo? Meus amores, espero que tenham gostado e feliz carnaval para vocês, que eu vou estar relaxando na roça, na rede, de estar tomando banho de rio, bem longe dessa confusão que é Salvador em fevereiro, carnaval. Sendo que carnaval a gente começa sábado e não na quinta-feira, como todo mundo, né? A gente anteciva, baiano é uma coisa, baiano pode chamar de preguiçoso, mas ô bichinho que adora uma festa! Então vamos lá, aprendem aí como é que faz essa make carnaval para vocês. E até o próximo vídeo, que beijo tutorial de make! Tchau, amores! 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 Tchau, amores!